Boaz, que corda que você usa? O pessoal gosta de saber, a corda do Boaz. Então, atualmente eu estou usando uma corda nova, não é tão nova agora, mas é o Will Canone da Larsen, uma corda bem legal, que eu estou experimentando, tem um som bem cristalino, muito bacana. A Larsen é uma marca mesmo, que é fora da pirastra e da Thomas Tick. Sim, é a marca Larsen, exatamente. É uma terceira marca. Isso, exatamente, é uma marca Larsen e tem essa Will Canone, que é muito legal, estou gostando do som bem cristalino, bem bacana. Quanto custa um jogo de cordas esse? A média é de dois mil, dois mil e pouco. Tem também... É das top das cordas? É, das tops. Eu já usei também... Dura quanto tempo? Eu estou já seis meses. Boa, tocando bem. Estou já uns seis meses até aguentando, seis meses, quase um ano está aguentando. Esse é o duro do Tielo, né, cara? O custo sempre é alto. É, o custo é alto. Não tem uma corda de dois mil reais no violino. As mais caras, acho que custa, sei lá, sete, seis, dois, cinco reais. Tem uma corda também que eu recomendo, que é uma combinação, que é a Larsen Solista nas cordas La e Ré e Spirocol Tungsteno nas cordas Sol e Dó. Essa é uma combinação muito boa também, que eu já usei. Eu estou pensando até em voltar a usar para tentar comparar com essa. Porque eu comparei já, só que eu estava com as cordas antigas, né? A corda antiga já estava velha, então não tem muito como comparar. É bom você pegar dois jogos mais novos, para você conseguir ter essa... Mas essa que eu estou usando atualmente, que é a Will Canone, tem um equilíbrio muito bom. Um equilíbrio muito bacana. Entre as cordas graves agudas, um equilíbrio bem legal. Você toca, faz uma escala, por exemplo, você consegue sentir um equilíbrio muito bom. Uma sonoridade bem bacana, assim. E outra coisa, só para o pessoal saber também, às vezes você é estudante ainda e está começando, está até em um nível intermediário, às vezes você não precisa de uma corda dessa. O pessoal precisa entender que não é a corda que vai fazer você tocar bem. É ou não é, Boa? Exatamente. Com certeza, já teve vez de você pôr uma corda bem mais ou menos lá e ir lá e detonar, não é? Exatamente. Acontece. Para iniciante, quem é iniciante? Que corda que eu indico? Mauro Calisto. É o melhor custo-benefício que tem. Custo-benefício. Praça é um selo. Tranquilo. Ah, se você tem um pouquinho mais de condições, compra uma Mauro Calisto especial. Está tudo certo. Nem recomendo comprar uma corda muito boa se você tem um instrumento mais simples. De repente você tem um instrumento de laminado, madeira laminada, não adianta eu colocar umas cordas... Ela não vai tirar o melhor que ela tem. Uma corda de R$2.000 no instrumento que custa R$1.500, R$2.000, não tem sentido. Não tem como se fosse colocar uma roda de Ferrari em um Fusca, sei lá. Uma coisa assim, não tem sentido, né? Então tem que ver o custo-benefício. Então procura uma orientação. Às vezes as pessoas fazem por empolgação, ou às vezes porque alguém falou. Isso. E aí, gente, tenha cuidado. Não confia. O mundo da internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também ruim, infelizmente. Não confia. Não confia.